Muita baguncinha e muita diversão E lá vamos nós Fã de inimigo acima Carucada E a bola daí, tem inimigo Acaba tão bagunçando Paulo, que seguro grosso Mano, eu vou pegar a grana que eu vou ganhar com essa divisão Eu vou botar toda numa zaga nova Eu não jogo mais E quase que tá o Corinthians Vem pro futebol nada Eu Agora sou eu e você, meu gostoso Pato que o pai segura Cura aí esse brinquedo Sensacional de novo Eu entendi a referência Não, negão Molecão bonito, me presta? Sai, não toca Pode tirar ele não, é? Então tu vem junto, rapaz Me derrubaram aqui Vai devagar, meu Ele não errou, não é fute, é um praxe É claro Partiu a bomba Caracadão tá chegando, papai Cane saber, vou matar um corno aqui Meu Deus, eu não tenho mais Desgrama tua bomba do capeta É só Então, é só